Faça e venda pano de prato com o tema natalino usando os stencils da UPA Criando Arte, vídeo de Flávia Martins. Eu vou começar usando esse stencil aí, vou deixar a referência deles aqui na descrição do vídeo pra você adquirir um exatamente igual e fazer aí o seu pano de prato. Tô firmando com a fita crepe pra não borrar e agora eu vou aplicando a tinta aos poucos e vou fazendo movimentos circulares com o pincel pituar. Terminada essa parte, eu vou arrastar o stencil pro lado e terminar esse barrado. Olha que lindo! Deixa aí a sua nota de 0 a 10, compartilha o vídeo com as amigas e me siga nas outras redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. E aos poucos eu vou terminando esse barrado com o verde. Poderia fazer também a camada de cima com a cor vermelho. Eu optei em fazer as duas com o verde, tá? Mas já deixo aí a diquinha top pra você que vai fazer o seu pano de prato natalino. Muito fácil, né? Trabalhar com stencil é maravilhoso. E agiliza o trabalho, fica com acabamento bonito. Eu gosto muito. E pra vender é fácil também, que o pessoal gosta bastante. Ó, já tô terminando essa parte aí do barrado. Eu fiz duas camadas pra encher mais ali o pano de prato. Deixar ele mais charmoso, mais elegante. E aí, vou remover o stencil. Agora, centralizo bem esse outro aí. Eu coloquei a fita crepe nos quatro cantos pra não borrar. Porque o stencil vai até a borda ali, né? E então, a gente faz assim pra não borrar. Começa aí aplicando o vermelho no Feliz Natal. E depois, eu vou usar o verde pra terminar de preencher. Olha que lindo que tá ficando o nosso pano de prato. Tô aguardando a sua nota de 0 a 10, tá? E gostaria muito que você compartilhasse com as suas amigas que estão desempregadas e precisando de uma renda extra. Desde já, eu agradeço. Olha que lindo que ficou. Muito elegante, né? Eu espero que você tenha gostado. Em breve, tem mais faça-passo no canal com os produtos da Opa Criando Arte. Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!